O Carnaval 2014 de Paranaguá começa no próximo domingo com a 65ª edição do Banha Fantasia. No final de semana seguinte, acontecem os desfiles das escolas de samba. Há poucos dias de ganhar a avenida, as escolas realizam os últimos ensaios, como Acadêmicos do Litoral, tradicional agremiação de Paranaguá, que ensaiou na Praça dos Leões durante a Feira da Lua. A escola traz cerca de 300 componentes, cantando uma homenagem ao ex-prefeito Mário Roque. Figura icônica do Carnaval Parnanguara, dona Milene, presidente da Acadêmicos, fala um pouco sobre a sua história e sobre o enredo da escola. Nesse momento, assim, eu não tenho nem palavra, porque é uma emoção que vem do meu coração, né, em a gente ter feito essa homenagem ao prefeito, ex-prefeito Mário Roque, né, e uma homenagem que surgiu do coração da gente, do meu neto, Adriano, e do carnavalesco, Rafael Costa, e tudo deu certo. E a gente foi à família Roque perguntar se eles aceitavam essa homenagem ao pai. E todos ficaram satisfeitos. E aí, então, a gente está com essa homenagem na avenida, e essa homenagem que está deixando a população de Paranaguá emocionada. E a comissão de frente, ela vem à família Roque, que estão de calo na mão, calo do homenageado, né, e eles estão dando tudo deles para ver essa homenagem ao pai na avenida Arthur de Abreu, com muita garra, com muita força, com muita energia, e muito brilho e muito samba no pé. O carnaval 2014 terá cinco escolas no grupo especial e três no grupo de acesso. Os desfiles serão no sábado, dia 2, e no domingo, dia 3, a partir das 22 horas, na avenida Maximiano da Fonseca. Uma estrutura com arquibancadas para 2.500 pessoas foi montada pela prefeitura, que também repassou 240 mil reais às escolas da cidade. O sábado, dia 1, está reservado aos desfiles das escolas do grupo de acesso. A Apiacas do Jardim Guaraituba é estreante na avenida e vai falar de futebol e copas do mundo. Já o Império do Irajá traz a história da moda e sua influência na cultura. A Mocidade Unida do Jardim Santa Rosa encerra o primeiro dia de desfiles contando a história da comunicação. A programação completa do carnaval 2014 está disponível no site da prefeitura. O endereço é www.paranaguá.pr.gov.br. Sou acadêmico no litoral, o meu verde rosa não tem outro igual. É tradição e alegria, 40 anos do marido do carnaval. Sou acadêmico no litoral, o meu verde rosa não tem outro igual. É tradição e alegria, 40 anos do marido do carnaval.